Vira, 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 virou Estava me preparando pra uma festa de alemão Chamei os meus amigos pra curtir a tradição O trenzinho da alegria vamos ter no pavilhão Vamos curtir e dançar na mais pura diversão E pra festa ser legal tem que ter choque na mão E vem com a banda bavária vira, 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 choque de montão Bora sim! Vira, choque, vira, choque, ia, ia, ia Vira, choque, vira, choque, ia, ia, ia Vira, choque, vira, choque, ia, ia, ia Com o copo lá no alto se prepare pra virar Bora sim! Vira, 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 virou Alô, fris e frida! Chis! Esse é o logístico da lavária! Fora! Me achou! Quanta festa tá bombando, só que não pode faltar Bebe, fris, bebe, frida, tudo junto sem parar A galera tá animada e não para de dançar O som da banda bavária parado não vou ficar E pra festa ser legal tem que ter choque na mão E vem com a banda bavária vira, 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 choque de montão Vira, choque, vira, choque, ia, ia, ia Vira, choque, vira, choque, ia, ia, ia Vira, choque, vira, choque, ia, ia, ia Com o copo lá no alto se prepare pra virar Vira, choque, vira, choque, ia, ia, ia Vira, choque, vira, choque, ia, ia Vira, choque, vira, choque, ia, ia Com o copo lá no alto se prepare pra virar Vira, choque, vira, choque, ia, ia Vira, choque, vira, choque, ia, ia Vira, choque, vira, choque, ia, ia Com o copo lá no alto se prepare pra virar Tchau, tchau.